Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre o que você pode fazer para transformar sua saúde, viver mais e viver melhor, evitar doenças e assim por diante e se você está acompanhando esses últimos vídeos que eu estou fazendo, de acordo com a minha experiência que eu tive de fazer um check-up e realmente poder trazer as verdades aqui sobre um estilo de vida saudável sobre os malefícios de prejudicar, tanto é que antes dos exames, os últimos 4 meses eu jaquei, enfim, expliquei melhor nesse vídeo aqui se você ainda não viu depois que terminar esse file, lá vem para entender melhor sobre essa experiência pessoal que eu estou fazendo para poder transformar a minha experiência, tanto aquilo que é ruim quanto aquilo que é bom em conteúdo para vocês, poder ajudar vocês e claro para vocês acompanhar o meu desenvolvimento, acompanhar a minha evolução e claro, principalmente evoluírem junto comigo também, através dos conhecimentos, dos conceitos que eu for passando aqui e vocês estarão vendo nesse vídeo como estão meus exames de colesterol, que eles deram alto mas e aí Wesley, você com 22 anos, precisa usar estatina? e basicamente é isso que eu vou estar explicando e como vocês podem ver, vou colocar uma imagem aqui e se vocês separarem, vocês vão perceber que no diagnóstico convencional de doenças, os médicos pedem apenas um ou dois exames para diagnosticar alguma doença e no caso do colesterol, eles pedem o colesterol total e aí se o colesterol total ou o LDL dá alta, eles receitam estatina e aí voltando agora para mim, vocês percebem que isso é um problema? se vocês quiserem, pode voltar e pausar para vocês entenderem melhor que realmente com cada doença eles pedem aí no geral apenas um ou dois exames para poder diagnosticar que sim, é possível através disso, só que com só isso de exame, não é possível diagnosticar a causa do problema porque o colesterol pode estar alto por diversos fatores inclusive uma pessoa com colesterol de 250 pode estar mais saudável do que uma pessoa com colesterol de 150 e eu vou estar explicando o porquê mais adiante e o porquê na verdade o colesterol não é causa de doença cardíaca e para você entender mais ainda, você tem que saber que não é só o exame de colesterol que está relacionado com o metabolismo do colesterol se você for num profissional que está atualizado com a medicina funcional, com a medicina regenerativa você vai ver que a conduta dele é totalmente diferente da extrema maioria dos médicos que ainda estão na medicina convencional com esse olhar de ver um ou dois exames e falar se a pessoa tem que tomar estatinas ou não e aí para você ter noção, no metabolismo do colesterol não é só o colesterol total, é o LDL que os médicos têm que ver aliás, esses são os dois exames que estão na última escala de prioridade tem vários outros exames que são muito mais importantes para saber se a pessoa tem risco cardiovascular alto ou não e aí para você ter noção, claro, tem o colesterol total em suas frações triglicerídeos, HDL, são mais importantes do que o colesterol total e o LDL porque a pessoa vai lá, sobe o seu colesterol mas ela subiu de HDL, que é o colesterol protetor e aí o médico vai receitar estatina, não tem sentido nenhum e aí claro, outros exames também, a proteína C reativa ultrassensível que aliás, ela é muito mais fidedigna e mostra um risco cardiovascular muito mais preditivo do que o próprio colesterol tem também o exame de lipoproteína A e de APOA1 e APOB esses quatro exames últimos que eu citei, eles são importantíssimos tem homocisteína, tem ferritina, outros exames que eles também mostram isso mas eles são menos indiretos, esses que eu citei, eles são totalmente diretos com o metabolismo do colesterol, com os fatores inflamatórios e de risco cardiovascular mas enfim, eu estarei fazendo um vídeo mais específico sobre essas que talvez a maioria das pessoas nunca ouviu falar mas o foco aqui é falar sobre o meu exame de colesterol e se ele realmente, se eu vou precisar tomar estatina ou não como vocês viram aí no título, porque ele deu alto e aí eu vou colocar a imagem agora pra vocês e se vocês separarem, vocês vão ver que no meu perfil lipídico o meu colesterol deu 236 e o limite máximo é 200 e aí prestem atenção em cada um desses valores o meu HDL deu 97, que é o colesterol bom o meu LDL deu 127, sendo que é considerável bom abaixo de 100 o meu VLDL deu 12 e o meu triglicerídeos deu 60 então voltando agora pra mim, vocês podem perceber que se eu for no médico convencional ele vai me receitar estatina, por causa que o meu colesterol deu acima de 200 e acontece que esse não é o problema eu tenho um HDL de quase 100 ou seja, o meu colesterol total ser 236 está muito, mas muito melhor do que uma pessoa com colesterol de 150 mas com um HDL de 30, de 40 ah Wesley, mas como você sabe disso? porque existem algumas relações pra serem feitas existem algumas contas que você pode estar fazendo entre cada um desses valores e dependendo do resultado, você sabe a qualidade do seu colesterol porque mais importante do que a quantidade é a qualidade que o seu corpo fabrica de colesterol ele pode estar alto e no total ser ruim e isso não quer dizer que você ter um LDL alto que é o considerado colesterol ruim porque como vocês podem ver nessa próxima imagem existem 11 subtipos de LDL e desses 11, 9 são bons ou seja, apenas 2 são ruins então voltando agora pra mim suponha-se que seu LDL seja alto mas e se o LDL está alto com os 9 subtipos bons e quase nada dos 2 subtipos ruins e aí você vai lá e toma estatina pra baixar uma molécula que tem efeitos anti-inflamatórios tem vários benefícios os quais você pode ver aqui nessa imagem alguns dos benefícios do colesterol que ele é sintetizado por praticamente todos os tecidos do nosso corpo humano ele é precursor dos ácidos biliares, do suco bilhar precursor de todos os hormônios esteroidais ou seja, testosteronos, estrogênios precursor da vitamina D uma vitamina que age em 10% do nosso DNA ele é incorporado em todas as membranas celulares e ele constitui a maior parte do nosso cérebro a parte gordurosa do nosso cérebro então voltando aqui pra mim como que uma molécula que faz todas essas funções e tantas outras como efeito antioxidante efeito protetor e assim por diante pode ser ruim e acontece que na verdade o colesterol levou essa fama de ruim por causa que ele foi encontrado na cena do crime é como dizer que o policial que está em todas as cenas do crime são os bandidos porque estão com as mesmas roupas e tudo mais mas não, o problema é do bandido o problema é o que levou o policial àquele local ou seja, quando a pessoa infarta tem encontrado placas de colesterol nas artérias dessas pessoas mas ele estava lá ele foi recrutado para aquele local por causa do vilão que é os processos inflamatórios então essa visão tradicional é um dos maiores mitos da nutrição você não precisa acreditar em mim mas eu estarei ainda fazendo um vídeo com estudos randomizados do maior grau de evidência científica mostrando que consumo de gordura consumo de colesterol ou colesterol alto não tem ação direta com risco cardiovascular só que acontece que o foco aqui é sobre os meus exames e beleza, mas Wesley como que eu sei você falou aí que através dos valores de cada um deles eu posso saber se meu colesterol de forma geral é bom ou se é ruim existem aí várias relações várias contas mas uma das principais é essa que vocês estão vendo agora para saber a qualidade do seu LDL que é você pegar triglicerídeos e dividir por HDL quanto mais alto maior o seu fator de risco para doenças cardíacas inclusive tem o link aí do estudo na parte de baixo e você vai pegar todo mundo tem pelo menos um exame de colesterol pega o mais recente seu e faz essa conta pega os valores dos seus triglicerídeos e divide por HDL se der abaixo de 2,5 você tem risco baixo e aí claro quanto mais baixo melhor se der 2,5 você tem risco baixo e se der 1,5 você tem risco mais baixo ainda e aí claro 2,5 risco médio e maior que 5 risco alto e aí acontece que não basta você estar normal em todos os seus valores de referência você tem que estar ideal e talvez o ideal seja você estar fora dos valores de referência como vocês podem ver nessa imagem o normal ele é considerado por uma média estatística da curva de Gauss e aí basicamente os valores de referência são baseados nisso ou seja não quer dizer que você estar dentro do valor de referência você está saudável tanto é que eu estou fora estou com colesterol em 36 pontos a mais do que deveria estar pelos valores de referência mas eu vou comentar aqui sobre as minhas relações as contas que eu fiz para saber se eu estou com alto risco ou não cardiovascular e como vocês poderão ver no geral eu estou bem isso porque se você pegar os meus valores e fazer naquela fórmula que eu mostrei para vocês que abaixo de 2,5 é risco baixo de doença cardíaca vocês vão ver que a minha deu 0,63 ou seja eu estou com risco baixíssimo de doença cardíaca só que eu não considero esse valor de risco baixíssimo eu só considero risco baixo porque o que acontece o meu colesterol HDL que é o colesterol bom ele deu muito alto antigamente eu pensava que quanto mais alto melhor já que ele é considerado colesterol protetor só que alguns estudos de qualidade já tem mostrado que quanto mais alto a partir de 80 o colesterol começa a ser danoso também mesmo o colesterol bom ou seja ele começa a ser prejudicial então o ideal é que a pessoa esteja ali entre 60 e 70 até 80 para realmente todos os benefícios e como o meu deu 97 isso pode significar hipermeabilidade intestinal entre outros problemas específicos que não é o foco aqui então por isso que mesmo com valor baixíssimo risco eu considerei só baixo por causa dessa questão e aí tem outras relações que eu vou estar fazendo um vídeo a parte sobre isso para quem quiser saber mais ainda talvez uma pessoa que esteja com colesterol de 300 e fique assustada tem pessoas que pasmem com colesterol de 300 são muito mais saudáveis com muito menos risco cardíaco do que uma pessoa com colesterol de 180 e aí é isso que eu quero mostrar para vocês através de diversas relações mas talvez você pode não estar acreditando e achar que eu estou ficando louco mas veja aí nessa imagem que a maior parte dos infartados mais de 50% tem o colesterol normal ou seja se colesterol de fato fosse o problema de doença cardíaca quanto mais baixo menos incidência de doenças cardiovasculares acontece que para você ter noção até 1910 era inexistente infarto agudo do miocárdio como vocês podem ver nessa imagem e aí acontece que depois da invenção dos olhos vegetais refinados entre a década de 1910 e 1920 alguns anos depois começou esse boom exponencial que cada ano que aumenta as doenças cardíacas só aumentam e aí está até o link do estudo aí mas enfim eu poderia ficar postando aqui um monte de prints de estudos de gráficos e tudo mais para que você possa realmente ter certeza e segurança que você não precisa se preocupar que você na maioria dos casos quer receitar estatina não tem o porquê tanto é que existe as calculadoras de risco cardiovascular que eu vou estar fazendo um vídeo mostrando praticamente ao vivo digamos assim com os meus valores e o meu exemplo se eu preciso usar estatina ou não e aí você pode ficar brincando com os números também mas só para encerrar preste atenção nos dois gráficos que eu vou mostrar e aí você pode ver agora a relação entre os níveis de LDL com os níveis de HDL que é basicamente é uma outra relação você pega o LDL e divide pelo HDL mas aqui mostrando os valores isolados de cada um e você percebe que mesmo a pessoa com LDL de 220 que é altíssimo a partir de 160 no LDL os médicos já receitam estatina só que se a pessoa tem o colesterol HDL alto ou seja 65 85 ela tem muito menos risco cardiovascular do que uma pessoa com LDL de 100 só que lá no final do gráfico com um HDL de 45 25 então vocês podem perceber que o HDL é muito mais importante como fator preditivo de doença cardíaca do que o LDL que é considerado colesterol ruim e aí nesse outro gráfico como vocês podem ver mostra a incidência do risco da pessoa ter doença cardiovascular em 14 anos comparando as pessoas no risco entre colesterol total e HDL que é uma outra conta também que eu vou fazer em outro vídeo mas vocês podem ver que a pessoa com HDL acima de 60 mesmo com colesterol 260 altíssimo tem um risco cardiovascular muito menor do que a pessoa com colesterol HDL menor que 40 só que dentro dos valores de referência no total menor que 200 então voltando agora para mim vocês podem perceber através desses dois gráficos que são derivados de estudos randomizados de meta-análises que são o maior grau de evidência científica de que o HDL é muito mais importante do que o colesterol total e o LDL isolados que mesmo que esses dois estejam fora dos valores de referência em valores altíssimos se você tem o HDL e nos níveis ótimos você tem muito menos risco cardiovascular do que se você tivesse o HDL baixo e os outros nos valores bons abaixo de 200 e abaixo de 100 para o LDL como você viu também os meus triglicerídeos eles deu em níveis ótimos em níveis ideais já que mesmo que os valores de referência considerem normais até 150 o ideal pelos maiores pesquisadores é abaixo de 70 e o meu deu 60 então nos níveis ótimos e o LDL também vocês puderam ver que deu um pouco acima do considerado normal mas dentro do aceitável que é até 160 e o meu deu 127 então você fazendo essas relações vocês percebem que no geral eu tenho baixo risco cardiovascular e minha saúde no que tanja os quesitos do colesterol está ótima beleza? mas basicamente é isso espero que tenha ficado claro se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu estarei à disposição também se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos comenta o que é que você gostou o que é que você não gostou dê seu like dê seu dislike compartilha com seus amigos principalmente para aquelas pessoas que são aterrorizadas que tem um colesterol um pouquinho alto e acham que vão infartar amanhã semana que vem para que elas possam ficar esclarecidas de um dos maiores mitos da nutrição e que com o passar do tempo eu farei vídeos e vídeos com pontos diferentes sobre esse assunto e mostrando estudos e tudo mais ok? mas basicamente é isso espero que vocês tenham gostado transforme a vida de vocês viva mais viva melhor tenha saúde sucesso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou Música 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 Música